Ai que delícia gente, olha esses morenos, ai que delícia, eu adoro essas cores. Vou falar com eles agora, esse fenômeno gente, o grupo Elchan, olha que delícia gente que tá aqui. Chega pra cá, vem fazer amizade comigo. Ah, só amizade. Ai que delícia. Gente, eu tô aqui com o grupo Elchan que arrasou no super show pela segunda vez aqui na Vitória House. Ano passado foi lotação e esse ano foi ferversão total. Beto e compadre, né, eu vou chamar de compadre, compadre, arrasaram. Mas quero saber, quantos anos de Elchan, quantos anos de carreira? 20 anos já, 20 anos já, rapidinho né, mas são 20 anos de muita emoção, de alegria, de coisas boas que passaram em nossas vidas. E hoje você viu aí né, como é que funciona o negócio né. Pessoas que eram meninos, hoje são adolescentes, adultos, ainda acompanhando a gente. Não é compadre, não tira um novo, não tira um dia ainda né. Pois é, eu quando era uma bichinha bem pequenininha gente, eu fazia a cobra coral sobre horrores. Ralava na boquinha da garrafa que eu ficava assada. É mesmo? Você rala muito? Rala até hoje, mas hoje eu ralo na boca, é outra coisa né. Eu quero saber um pouquinho da relação com o público gay né, porque a Victoria House é uma das poucas casas gays que vocês fazem show né, segunda vez aqui na casa. Como é essa relação do Elchan com o público gay, que influenciou muito né, as bichas se soltarem. Na verdade, não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro nós temos uma aceitação muito boa do público do GLS, de modo geral. Não só, entendeu? Na Salvador nós tocamos também, Fortaleza. Então, o Elchan é uma musicalidade que abrange para todas as pessoas. Para hétero, não hétero, para quem gosta, para quem não gosta. Então, o pessoal que gosta, a gente vai fazer música. Nós somos músicos, vamos lá fazer música para poder as pessoas dançarem. E esse público está de parabéns, porque abraça a gente e sabe também tudo que é nosso. Então, para a gente é gratificante. Você falou e disse, a gente não faz para um meio, a gente faz música. É, até porque a música não tem fronteiras, não tem cor, nem idade. A música é do povo. Então, quem é ser humano curte a música, independente do que o ser humano seja, entendeu? E a gente abraça todo mundo. E não é à toa que são dois anos de aqui na Vitória. No Salvador também tem, em Fortaleza também tem, no Rio também tem. E a gente faz com muito orgulho, com muito prazer. Porque é um público também que curte muito, canta nossas músicas, se diverte muito o show todo. A gente não vê uma briga, não vê um barulho. E isso é muito bom para a gente. É um show de paz e toda vez que chamarem a gente, estamos aqui de braços abertos. No 3 a gente fala, te vejo na VIC. Como é que é? Te vejo? Na VIC. Te vejo na VIC. Isso, no 3. 1, 2, 3 e... Te vejo na VIC! O de nada. Tcham! Ai, que delícia. Tcham! Tcham! É que eu nunca faço um momento, eu te encontrei, viu? Filho da língua, eu vou lá e bora Mas chega uma hora, você vai ser o final Filho da língua, vai o desquinho Para diminuir o Se tiver, se tente e superar Por favor, eu vou lá e bora Já chega uma hora, você acha funk boostão Tu cubicí was emitida Música 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 E o bom dia. A honra do carrega. O senhor é a linda. A linda é o suta, a linda é o suta.